10 maratonas confirmadas ou previstas no Brasil pra você poder correr ainda esse ano. Não sabia? Roda a vinheta que eu vou te contar. Fala corredores, tudo bem? Sim, eu disse maratonas no plural. Melhor dizendo, 10 maratonas. Eu selecionei 10 maratonas confirmadas ou previstas pra você poder correr no Brasil ainda esse ano. E olha que eu selecionei apenas 10, senão o vídeo ia ficar muito longo. Porque eu já dei uma mapeada aí e tem pelo menos umas 15 provas. Fora algumas que ainda vão surgir ao longo dos próximos dias, de acordo com a evolução do controle da pandemia. Fiquem ligados que vocês vão se surpreender. Então meus amigos, quebra o nosso garo aí que deu trabalho pra reunir essas informações e apurar tudo, como sempre. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal e compartilha nos grupos do WhatsApp aí, das assessorias. Pra galera poder saber de tudo em primeira mão, certo? Vamos lá então. Algumas provas não tem mais inscrições porque foram adiadas do ano passado ou do ano retrasado. Então já fecharam aí a condição técnica de inscrições. Pode ser que abram uma ou outra aqui ou ali, mas a maioria delas tem inscrições abertas. Lembrando sempre aquela informação importante, né? Não temos vínculo com nenhum dos organizadores e apenas estamos informando a vocês. Essa pesquisa foi feita por mim, confirmei com as organizações. Não tenho vínculo nenhum com os organizadores. É apenas pra você ficar sabendo das informações. E claro, todas as informações que eu passar aqui das provas remetem ao dia de hoje. Então acompanhe no site das provas, de acordo com a melhora ou piora da pandemia, as provas podem ser adiadas novamente ou podem manter confirmadas. Minha dica, tá inscrito na prova? Acompanhe aí o Instagram e site da prova direto pra poder ficar ligado nas informações das provas, certo? Dito isso, vamos a elas então. E começando agora por agosto. Sim, já tem maratona em agosto. Coloca na tela aí. Fibra Fisiomarathon em Brusque, Santa Catarina. Prova dia 29 do 8. Confirmada. Prova que tem, além da maratona, as distâncias de 5 km, 10 e 21. Agora em setembro, Maratona Internacional do Espírito Santo. Prova que acontece no dia 5 de setembro, final de semana do feriado. Também confirmada. A prova que larga na praia de Itaoca e chega na praia dos Castelhanos em Anchieta, tem, além dos 42 km, as distâncias de 21 e 7 km. Uphill Marathon, entre os dias 10 e 12 de setembro. Também confirmada. Prova que acontece na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, com as distâncias de 42 km, 5, 10, 25. Desafio Samurai, de 67 km. E Desafio Shogun, 82 km. Também na Serra do Rio do Rastro. Mas aí, já em outubro, entre os dias 2 e 3, a Rio do Rastro Marathon. Prova também confirmada. Que além dos 42 km, também tem as distâncias de 25 km, de corrida. Ciclismo de estrada e ciclismo de mountain bike, 40 km. Atenção pra essa data que tem duas provas confirmadas, hein? Dia 10 de outubro. Feriado, final de semana do feriado de 12 de outubro. Maratona de Floripa, em Florianópolis e Santa Catarina. Prova que tem 42 km, 21 e 10. Também no dia 10 de outubro, Maratona Monumental de Brasília. Prova na capital federal, que tem as distâncias de 42, 21, 10 e 5 km. Fechando o mês de outubro, Maratona de João Pessoa, dia 31 do 10, confirmada. Vem pra mim aqui, rapidinho. Essa prova tem um detalhe importante. Já havia uma outra Maratona de João Pessoa, confirmada o ano passado. Que ela iria acontecer em maio. Mas a Prefeitura de João Pessoa uniu essa prova, que já existia uma meia Maratona lá, com a Maratona que ia acontecer em 2020. Então as provas se fundiram e viraram a Maratona Internacional de João Pessoa. Que aí as inscrições que estavam em uma prova passam automaticamente pra outra e tudo mais. Teve um comunicado. Quem tá inscrito, confere direitinho lá no Instagram e no site da Maratona Antigo. pra ver como é que ficou a situação, tá? Volta na tela aí. A prova então passa a ser Maratona Cidade de João Pessoa. E tem as distâncias de 42 km, 21 km, 10 e 5. E pra fechar as provas confirmadas, 14 de novembro, no feriado de 15 de novembro, Maratona Internacional de Manaus. Prova que tem, atenção, as distâncias de 42 km, 21 km, 10 km, além dos desafios. 10 mais 42 ou 21 mais 42, porque a prova tem dois dias. Então são dois dias que você tem que correr quem for fazer o desafio, tá? Volta pra mim aqui. Então, ó, passei por oito Maratonas confirmadas pelo Brasil, certo? Faltam duas. Pois é, a partir de agora eu vou falar de duas provas que estão previstas. A primeira delas, a Maratona de Curitiba. Todas as buscas que você fizer sobre Maratona de Curitiba, você vai encontrar a data reservada do dia 21 de novembro. Mas ela pode acontecer também no dia, final de semana, no dia 15. Por que ela não foi confirmada ainda? Porque a Maratona de Curitiba, ela tem um detalhe importante. Essa prova é da Prefeitura. A Prefeitura, ela lança um edital e os organizadores vão lá e se oferecem pra poder fazer a prova, né? Eles fazem, entram numa licitação pra poder operar a prova. A organizadora que ganhou a licitação da prova, que seria no ano passado, ou automaticamente pularia pra esse ano, não confirmou a prova ainda. A Prefeitura também não se posicionou oficialmente ainda. Então, tá bem nebuloso. Então, o que é a minha orientação com vocês? Aguardo as informações oficiais, se a prova vai acontecer esse ano de novo, no formato virtual, ou se vai lançar a prova presencial, de acordo com a evolução aí da doença, né? Mas essa prova, por enquanto, está prevista com data aí entre o dia 15 de novembro e o dia 21. Não tem informação confirmada nenhuma ainda. Vamos aguardar, certo? Passei, então, por nove provas. Tá faltando uma, não tá não? Pois é, meus amigos. Certamente, a pergunta que eu mais respondo, seja pessoalmente, WhatsApp, direct no Instagram, comentários dos vídeos. E a Maratona do Rio? Como que tá? Não é segredo pra ninguém que a Maratona do Rio está tentando, de todas as formas, rodar a prova esse ano presencial. Já participei da prova que teve virtual. Se você acessar o site oficial da Maratona, tá lá. Você vai ver com todas as letras. A Maratona está trabalhando pra prova acontecer. O Instagram, muito ativo, também. A cada postagem, você vê ela no rodapé. A prova tá trabalhando pra acontecer. Reuniões estão sendo feitas com os poderes municipais, com os poderes públicos e sanitários. Então, meus amigos, não se assustem se nos próximos dias Aparecer aí, Maratona do Rio confirmada. Qual que é a minha dica? Já tenho falado isso, tem tempo. Treina. Se você não começou a treinar, começa agora, que ainda dá tempo. Se você tá esperando confirmar, ela pode demorar um tempo ainda. E pode não dar tempo de você treinar. O que a organização está fazendo é tentando de tudo pra acontecer. Aqui no Rio, por exemplo, eu, que tenho 35 anos, já me vacinei. Essa semana, tá na casa dos 27, 26 anos. A tendência é de melhora e aceleração no ritmo de vacinação, o que tende a prova a acontecer. Então, fiquem ligados. No site da Maratona, no Instagram da Maratona, porque, inclusive, já foi disparado um questionário pra quem tem interesse em correr a prova e não estava inscrito. Vocês acham que é à toa? Não é, né? Então, estão fazendo de tudo pra prova acontecer da forma mais segura possível. Por enquanto, a Prefeitura tem que ir lá bater o martelo. Antes disso, a prova está prevista. Quando ela estiver confirmada, eu venho aqui e falo com vocês. Agora, vamos ao que eu apurei, né? Conversei com algumas pessoas e, pelo que eu fiquei sabendo, a Maratona está em fase final de conversas com a Prefeitura e tudo indica que vai bater o martelo e vai confirmar a prova nos próximos dias. Se isso acontecer realmente, eu vou ser o primeiro a falar com vocês aqui. Podem aguardar. Estamos na torcida pra que a prova aconteça da melhor maneira possível com toda a segurança que a gente precisa. Porque, claro, todo mundo quer correr a prova, mas ninguém quer correr risco. É ou não é? Por isso, eu repito. Se não começou a treinar, começa hoje, tá? Porque a prova, ó, tudo indica que vai mudar de prevista pra confirmada em breve. Tá então, meus amigos, disse pra vocês, a promessa é dívida. 10 provas entre confirmadas e previstas maratonas pra você poder correr no Brasil ainda esse ano. Como eu disse, só escolhi 10, mas tem pelo menos umas 15 aí. Das 10 que eu falei, 8 estão carimbadas, confirmadas e 2 ainda aguardando o posicionamento de confirmação. Uma delas, como eu já disse, já tá lá, ó, com quase os dois pés de confirmação. Então, se você ainda não tá sabendo de nada, primeiro link dos comentários tem o endereço de todas as provas pra você poder acessar os sites, verificar se tem inscrição, confirmar como é que tá a situação de cada uma delas e aí verificar se você pode se inscrever ou não. E se você estiver inscrito, confirmar como é que anda a situação de cada uma delas. E se não começou a treinar, corre, porque as provas vão rolar, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que tá louco pra fazer uma maratona esse ano ainda. Pois é, nós estamos em agosto, até dezembro tem pelo menos 10 provas que eu falei aqui. Então, dá tempo de correr uma maratona esse ano ainda. Tem muita gente que continua treinando. Eu, por exemplo, tô treinando. Qualquer prova que pintar, eu vou conseguir fazer. Meu ciclo de maratona continua. Então, independente da prova, eu quero correr uma maratona esse ano. Qual será? E você? Qual dessas vai correr também? Coloca nos comentários aqui. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativos, com informações apuradas e confirmadas com as organizações pra trazer pra você sempre em primeira mão a informação de qualidade e o que é real. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram. Tudo é? Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Se inscreveu em alguma prova dessa, tá treinando pra essas provas? Posta no Instagram, coloca a nossa hashtag, marca a gente pra dar aquela moral lá nas postagens dos seus treinos. Pra quem sabe a gente pode correr uma prova junto aí, em breve. Por que não? Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.